Fala galerinha, beleza? Então, eu gostaria de falar nesse Slow Portuguese sobre a diferença entre Brasil e França, sobre aspectos justamente da sociabilidade, do lado social. Esse lado social é muito engraçado quando se fala de dois países distintos, um país brasileiro, que fica na América do Sul, e um país na Europa, e eu acho que vai ser legal contar um pouco sobre a minha experiência pessoal. Então, eu lembro no Brasil que se eu tivesse um tipo de postura mais serena, mais serena, mais calma, alguma pessoa ou alguém da minha família chegaria pra mim e iria me dizer a seguinte frase. Filho, você está bem? Então, isso é muito engraçado de pensar sobre, pois eu não estaria triste, eu simplesmente estaria calmo, mas para eles pareceria que eu estaria triste. Então, isso é algo muito interessante. E aqui na França, se eu tivesse um tipo de postura como a que tenho no Brasil, que é uma postura mais... mais selvagem, é isso aí, vamos pra cima, mais alegre, com uma energia mais alta, eles iriam dizer, hum, isso é meio estranho, hum, não sei não, esse cara tem uma energia muito lá em cima, ele está querendo agradar quem? Ele está querendo... o que ele está querendo? Ele tem alguma coisa, ele está escondendo alguma coisa. Então, eles pensariam dessa forma. Óbvio, óbvio. Depois que eles te conhecem, não tem nenhum problema, eles já te conhecem, sabem que você é dessa forma, então não se causa nenhum problema, eles te conhecem. Minha esposa, né, francesa, uma vez estava na minha família e ela tem uma postura mais serena, mais calma, né? Então, eles estavam o tempo todo me perguntando, ela está bem? Ela está triste? Não, ela estava simplesmente calma, feliz, mas da forma dela, tranquila, ela não estava falando muito, com muita energia, como é no Brasil. Aqui na Europa eles são mais calmos, na França eles falam posé, eles são plus posé, eles são mais calmos, então é diferente. Isso, esse tipo de aspecto, esse tipo de vivência é muito importante, por quê? Porque te faz crescer como pessoa. Então, tem lados negativos e lados positivos. O primeiro encontro, né, quando você vai viajar, você sai do seu país e você vai, por exemplo, para uma França da vida, você tem um tipo de choque cultural. Em inglês eles falam culture shock, choque cultural. Então, para mim, brasileiro, a energia é sempre lá no alto, tipo, é diferente a energia. Então, chegando aqui, você acaba pensando, caramba, eu não posso ser eu mesmo, mesmo, poxa, para mim foi menos, porque eu sou professor de danças brasileiras também, né? Então, eu posso mostrar, normalmente, esse meu lado mais positivo, mais alegre, com mais imponência, é algo que eu conheço muito bem. Então, eu não me privo, mas para geralmente pessoas que têm uma rotina de trabalho, uma rotina de vida instalada, sem estar numa área muito artística, realmente, eles têm que baixar um pouco a energia e tentar se adaptar à energia do local, né? E utilizar essa energia, que é sua, no momento certo, porque tem muito isso também. Às vezes a gente quer usar a nossa energia, essa imponência, no momento errado. E talvez esse tipo de energia vai dar ao grupo, às pessoas, algo de bastante especial, quando usada no momento certo. Isso te faz crescer como pessoa, e é muito legal, te faz uma pessoa mais adaptativa, mas te faz uma pessoa mais adaptativa. Então, é bacana. Um lado que eles têm muito em comum é esse lado de sociabilidade, de fazer festa. Uma coisa que eu aprecio muito nos franceses é que tem hora para fazer tudo. No meu país, pelo menos, não tem tanto isso. Eu percebo que no trabalho, às vezes no trabalho, às vezes em casa, pessoas têm comportamentos similares. Minha opinião pessoal, depois vocês põem nos comentários a experiência de vocês, porque é bastante importante para eu saber também. Mas eles não fazem muita diferença em comparação na Europa. Na Europa tem horário para fazer tudo, horário de brincar, horário de ser sério. Então, eu aprecio bastante isso. E justamente esse lado em comum entre Brasil e França é esse lado social. Eles gostam de fazer churrasco, eles gostam de beber com os amigos, de ter um grupo, de conversar. Então, é algo que vai junto com a nossa cultura também. Porque gostamos bastante de estar em grupo, de estar conversando, de estar participando em grupo, em comunidade. Eles gostam também. Talvez não com o mesmo tempo, a mesma frequência e a mesma intensidade, mas eles curtem também. Sobre autoestima. Autoestima é algo bastante interessante de se falar. Por quê? Porque aqui eles são mais modestos na França, eles são mais modestos. Eles não gostam de se mostrar muito. E se por um acaso você diz que você se ama muito, ou que você gosta muito de você, ou que você acha que você é bonito, eles começam a pensar Pô, esse cara se acha. Esse cara pensa que ele é quem? Entendeu? Então, eles acabam crescendo no tipo de cultura onde você não pode se achar bom, muito bom, ou se achar foda. Entendeu? Tipo, eles não têm esse hábito. No nosso país, a gente já tem esse hábito. Eu, pelo menos na minha família, sempre me disseram Hugo, você é muito bonito. Hugo, você é capaz de fazer isso. Hugo, você vai conseguir. Então, é mais assim. Então, aqui na França eles são mais tranquilos com isso. Então, eles não são tão... Eles não elogiam tanto. Eles têm mais receio de te elogiar. Eles criticam um pouco mais. Mas não é que eles não gostam de elogiar. É porque eles têm dificuldade. Pois eles não tiveram esse modelo. Não teve quase ninguém que chegou para eles para cumprimentá-los, para elogiar. Então, eles não sabem. Eles ficam meio... Entendeu? Até quando você vai elogiar os franceses, eles ficam meio tipo sem saber o que fazer. Oh, obrigado! Obrigado! Mas eles ficam tipo... Ah, meu, sem jeito! Então... E no Brasil já é mais assim. Ah, você é linda. Ah, você é bonita. Ah, obrigada! Obrigada! Ah, você é maravilhoso também! Então é mais ou menos assim, tipo... É... E isso cai justamente na autoestima, né? Às vezes a autoestima aqui é um pouco mais baixa que a normal. Que eu estou acostumado, né? Que é no Brasil. E isso influencia em vários aspectos na vida. Tanto no lado profissional, como no lado amoroso. Então... É... Lá vai ser um tema para um outro vídeo, né? Mas que a autoestima também é muito importante. É algo que não se pode faltar. Da mesma forma que uma... Quando eu passo muito da autoestima, eu estou com a autoestima lá em cima e é exagerado, é ruim. É uma baixa autoestima. Pode ser complicado também a gerar. E isso pode causar vários problemas, tanto no âmbito social, como no âmbito amoroso. Então... A gente vai conversar nisso no próximo vídeo. Eu gosto bastante de falar sobre esses aspectos. Então é isso, galera. Foi muito legal falar com vocês. E expor um pouco sobre a minha vivência e experiência aqui na França, nível social. Tenho muito mais coisas a falar para vocês. Mas isso é assunto para os próximos vídeos. Obrigado. E a gente vai aí mantendo contato. Um grande abraço em vocês. E vão seguindo. Não se esqueçam de deixar aquele like. De compartilhar com os amigos. E de se inscrever no canal. Valeu, galera. Um grande abraço. E... Tamo junto.